olá hoje vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras tá esse ponto ele é múltiplo de 14 mais dois então é só fazer 14 14 e assim por diante lá no final eu acrescento mais duas correntes extras então aqui vou fazer uma carreira é de base tá vou fazer três correntinhas contar um dois três quatro aqui na quinta um ponto alto e eu vou fazer um ponto alto para cada ponto até o final então vai ficar assim tá eu vou fazer aqui uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar aqui vou contar um dois três quatro cinco seis sete aqui no oitavo ponto duas lançadas e vou fazer um ponto alto duplo novamente nesse mesmo lugar um ponto alto duplo aqui eu já tenho dois vou fazer aqui três pontos altos duplos nesse mesmo lugar duas correntinhas mais um ponto alto duplo nesse mesmo lugar duas correntinhas e vou repetir nesse mesmo lugar mais três pontos altos duplos um dois e três tá duas correntinhas um dois três quatro cinco seis aqui no sétimo ponto um ponto alto duas correntinhas e agora é só repetir e agora é só repetir um dois três quatro cinco seis aqui no sétimo ponto vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui tá então três pontos altos duplos aqui dois e três duas correntinhas um ponto alto duplo duas correntinhas e faço novamente mais três pontos altos duplos nesse mesmo lugar um aqui dois e três duas correntinhas um dois três quatro cinco seis aqui no sétimo um ponto alto duas correntinhas e repito novamente ok então a segunda carreira quatro correntinhas viro então aqui ó nesse primeiro ponto vou fazer um ponto alto duplo sem terminar aqui no seguinte mais um ponto alto duplo sem terminar e aqui no seguinte mais um ponto alto duplo sem terminar arremato três e arremato uma duas três quatro cinco correntinhas aqui em cima desse ponto alto duplo eu vou fazer um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu vou repetir um ponto alto duplo sem terminar aqui no seguinte mais uma vez e aqui no seguinte mais uma vez um ponto alto duplo e aqui no seguinte mais um ponto alto duplo como um ponto alto duplo e aqui no seguinte mais um ponto alto duplo sem terminar arremato e arremato uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse ponto alto duplo um ponto alto tá bom o que eu acabei de fazer aqui é só continuar então aqui eu fiz um ponto alto duplo na terceira correntinha 123 tá bem aqui então agora vou fazer a carreira 3 1 2 3 4 5 6 correntinhas vou virar duas lançadas então aqui nesse ponto vou fazer um ponto alto duplo 23 pontos altos duplos duas correntinhas aqui no ponto alto eu faço novamente mais um ponto alto então agora é só repetir duas correntinhas então aqui ó bem aqui nesse pontinho tá eu faço um ponto alto duplo 23 pontos altos duplos duas correntinhas e aqui no ponto seguinte um ponto alto duplo duas correntinhas e aqui eu vou repetir três pontos altos duplos um aqui dois e três faço duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto tá bom então é só seguir fazendo assim então aqui para terminar eu faço as duas correntinhas e aqui no último ponto um ponto alto duplo então a carreira quatro um dois três quatro cinco seis sete oito correntinhas vou virar aqui então aqui no ponto alto alto duplo teve aqui no 513 ponto altos duplo meu primeiro ponto alto é duplo eu faço um ponto alto duplo sem terminar aqui no seguinte 1 ponto alto as duas principais aqui no seguinte mais um ponto alto duplo sem terminar arremato e arremato tá? Então, aqui no ponto alto, um ponto alto duplo. E aqui, eu vou repetir novamente, tá? Três pontos altos duplos, sem terminar. Arremato e arremato. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui, nesse ponto, faço um ponto alto, tá? Então, olha só. A mesma coisa que eu fiz aqui nessa carreira, tá? Eu vou fazer aqui também, ok? Então, aqui, para terminar, vou pular aqui, ó. Um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto, tá? Então, agora, eu vou voltar à primeira carreira. Fazendo um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar. Então, aqui, ó. Aqui, eu faço um ponto alto duplo. Dois. Três pontos altos duplos. Duas correntinhas. Aqui, no ponto seguinte, um ponto alto duplo. Duas correntinhas. E aqui, é só repetir novamente. Mais três pontos altos duplos. Nesse mesmo lugar. Aqui. Tá? Dois. E três. Faço duas correntinhas. Então, aqui no ponto alto, repito novamente um ponto alto. Tá? Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Então, aqui, mais um pontinho terminado. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe um joinha e até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.